Fala galera, beleza? Tamo aqui no Fiat Connect, vou marcar umas cenas pra vocês aí, muita coisa legal aqui, muito carro bacana, então assiste o vídeo até o final, deixe seu like, deixe seu comentário pra esse vídeo bombar, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dando uma volta lá no Autódromo. Beleza? Curte lá no canal. Vou deixar aqui o link com o nosso parceiro. E tem mais. Cris, tem camiseta para vender. Não tem? Se quiser comprar. Se quiser dobrar, tudo. A gente tem a lojinha lá. É só dar um toque que a gente faz encomenda para vocês. Fechou, galera? Tamo junto. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.